A CIDADE NO BRASIL Mas eu fiz de tudo pra lhe agradar Tudo preparado e a mesa posta Alguém bateu a porta por lhe atender Era um mendigo e estava faminto Me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora o que é que eu faço Se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma coxa do frango E dei pro mendigo pra ele comer Ele foi embora dizendo obrigado Que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade Que traz amor em seu coração Eu entrei e fui conferir a mesa Para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez Pensei é Jesus que acabou de chegar Quando eu abri Me agradecer Muito obrigado que Deus lhe abençoe Que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz amor em seu coração Passou mais um tempo Chegou Jesus E sentou-se à mesa para a refeição Ele olhou pro frango e eu lhe disse Coma e me espantei quando ele disse não Ainda confuso disse meu senhor E fiz o frango inteiro Mas vou explicar E me interrompeu antes que eu explicasse Olhando em meus olhos começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas Desse frango inteiro que me preparou Hoje bati sua porta duas vezes Estava com fome e me alimentou Tudo o que fizer aos pobres e pequenos O fará a mim porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Tudo o que fizer aos pobres e pequenos O fará a mim porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração